A CIDADE NO BRASIL Ai, estou sozinho, estou sozinho Alex, Alex, você está aí? Marty! É, sou eu, colega Marty, você está aqui? O que está rolando? Você está legal? Isso está esquisito, Marty Alex, Marty, são vocês? Gloria, você também está aqui? Eu adorei ouvir a sua linda voz O que está rolando? Estamos em caixotes Ai, não Ai, ai, dormir me dá um sono Melman? Melman? É o Melman? Você está legal? Ah, é, eu estou legal Eu costumo cochilar quando eu passo ressonância Melman, isso aqui não é uma ressonância Tomografia? Não, não é tomografia É uma transferência Transferência de zoológico Transferência de zoológico? Ah, não Não, não, não Podem me transferir Eu tenho uma consulta com o Dr. Goldberg Às 5 horas E ele tem que me dar algumas receitas Melman, Melman, fica calmo E nenhum outro zoológico pode pagar o meu plano de saúde Olha aqui Eu não vou para um hospital público, tá bom? Fica frio, Melman Relaxa, vai dar tudo certo A gente vai ficar numa nice Não, Marty A gente não vai ficar numa nice Por causa de você Nós estamos fritos Por minha causa? Eu não estou entendendo por que é minha culpa Você está brincando, né, Marty? Escuta Você deixou os homens umas feras Cuspiu no prato, Marty Cuspiu no prato Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Eu tenho que me encontrar na natureza Aí Eu não pedi para vocês virem atrás de mim Pedir Isso é verdade O quê? Eu falei que a gente devia ficar no zoológico Melman, cala essa boca Para início de conversa foi você que deu essa ideia para ele Alex, não mete o Melman nisso, por favor Obrigado, Gloria E depois, Alex A culpa não é minha se formos transferidos Melman, quieto Alguém está sentindo náusea? Eu estou com náusea Melman, você sempre está 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 com náusea